Bomba urgente, pare tudo que está fazendo, preste atenção, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito contra o Pablo Marçal, que quer ser prefeito de São Paulo. Agora, sinceramente, como é que alguém com uma investigação dessa nas costas pode achar que está preparado para liderar a maior cidade do país? E Pablo, vamos ser sinceros, você já tinha uma condenação em primeira instância por fraude bancária. A que o Boulos subiu lá nas redes sociais, que ele falou no debate, na verdade, tentou enganar as pessoas. E agora, com mais essa investigação, você ainda quer comandar São Paulo? Olha, não sei não, hein? Mas está complicado para o seu lado. Vai dar ruim, hein? Galera, está de olho. E eu vou seguir acompanhando tudo isso bem de perto. Para quem está assistindo, não deixe de seguir aqui e comentar o que vocês acham. Vamos ver até onde essa história vai parar. Tchau, tchau. Obrigado.